O estado de São Paulo começou hoje a vacinação contra a varíola chamada Mpox. Podem receber o imunizante adultos com maior risco de desenvolver as formas graves da doença, que antes era chamada de varíola dos macacos. Estão elegíveis pessoas que vivem com HIV e têm baixíssima imunidade. Também podem ser vacinados os profissionais de laboratório, que trabalham diretamente com o vírus da família do Mankypox e têm entre 18 e 49 anos de idade. A doença se caracteriza pelo surgimento de erupções cutâneas, lesões, bolhas e crostas em diferentes partes do corpo. Neste ano, o Brasil registrou 50.803 casos suspeitos da doença até 13 de março, 10.301 deles confirmados. A capital paulista recebeu apenas 1.375 doses, que serão ofertadas em 17 sais. Os serviços de atenção especializada. O esquema vacinal prevê duas doses com intervalo de quatro semanas entre elas.